Sexta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos e não podem continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos.